Senza Móveis, essa loja maravilhosa na vida da Europa. Sua casa muito elegante, aqui você encontra a peça 100% couro do Grupo Natuzi, italiano, que é um dos melhores do mundo. Sem contar essa poltrona maravilhosa, a Chalienes. 10 parcelinhas de R$ 549,00 e ainda ganha o puff. E a pronta entrega, você encontra peças com 70% de desconto e muito mais. Sofá em couro, várias cores, medidas, 10 parcelas de R$ 289,00 e você está comprando na Senza Móveis. E tem também sofá, dois lugares, tecido, 10 parcelinhas de R$ 199,00. Olha a variedade de poltronas em couro que você encontra e também toda a linha corporativa. Mesa, imagina a sua casa com uma mesa dessa elegante. Essa é a mesa Sarine, várias medidas, mármore importado, inclusive essas cadeiras todas combinam. Vou passar uma cadeira para combinar com ela que é fantástica. Essa daí, 10 parcelinhas de R$ 69,00. A Vinda Europa, número 602, telefone 3844-0037. Vem para cá e aproveita porque é sua casa linda, numa loja muito elegante.